Caxias Caxias Vem a buscar Eu a valer E castigar Me aprende Que isso é real Já tem abrir a você Mais uma vez, mais uma vez Não, 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 não Você está? Oh, yeah! A única coisa! 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 Olha o junto! A única coisa! A única coisa! A única coisa! Todas nós temos porque... Fui... 12, 13, 14! O O Vemá-Va está! Chame-me, mede periú, é isso! Música 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 Música